Ah, Dolly. Ah, na boa. Ah, tô maluco. Caguei, caguei, caguei. Foi preso, eu caguei. Caguei, caguei. Foi preso? É preso, tá certo. Seria do caralho se a notícia fosse. O presidente da Dolly é preso e junto com ele todo o estoque de Dolly é apreendido. Aí ia ser do caralho. Nunca mais você vai ver a Dolly na rua. Maranhoso. Tá maluco? Você para no enquadro e o cara aporta a mão. E essas Dolly aqui? Eu vou ser preso também. Eu não quero andar com droga dentro do carro. Ah, me irrito, cara. Minha namorada tava eu e ela vendo. A gente tava jantando ontem, a gente tava eu e ela vendo a notícia. Minha namorada olhou pra TV e falou, isso é uma vergonha, né? Puta, é uma vergonha mesmo. Ele falou pro cara roubar. Ela falou, não, ele ia assumir que é dono mesmo. Sabe, o ano passado, ele sobe a Dolly. O ano passado a Dolly ficou fechada. E pra reabrir a Dolly tiveram que pagar uma multa de 33 milhões. 33 milhões. O que me surpreendeu isso foi da Dolly ter um faturamento maior de 33 milhões. dois. Subtany e Bonherstoffen, ela indulta de Elasmães. Junto com ela Jatoba. Como o Didi disse, foram as duas. Junto. Eu acho isso muito estranho porque se fosse por essa teoria a Jatoba tinha que sair no dia das crianças. Tá errado, tudo errado Tudo errado, mas mãe não sai Porque assim, na verdade é uma lei, tá? É uma lei, todo mundo sabe que ela não tem mãe E todo mundo fala, nossa, ela vai sair pra quê? Sim, é um direito que todo detento tem De você, numa data dessa, você ter o benefício de sair Na cadeia pra poder visitar a família Se você tem um bom comportamento, ok, ela teve, então ok Ela foi visitar a família, e deve ser do caralho isso Porque ela vai visitar a família, o resto que sobrou Ela vai lá, vai visitar E aí ela tem, ninguém sabe, mas ela tem um bom comportamento Ela tá noiva agora, então ela tem histórias boas pra contar Mas eu fico imaginando ela contando isso num jantar com a família dela Tudo que ela passa na cadeia, todo o comportamento bom dela E uma tia dela levanta e fala Porra, pena que sua mãe não tá aqui pra ouvir tudo isso Maravilhoso É aquele orgulho de você Sabe, me deram conta que deve ser ruim A sua mãe, a Suzane Vorjitov tem uma filha Imagina, ela tem uma filha, as pessoas falam A sua filha puxou você Meu Deus do céu Ela ia comprar um besta, ela ia comprar uma gaiola Ela ia trancar a menina lá deles, a menina é um perigo No dia das mães na escola, as mães não vai, vai querendo sozinha Vai cantar o coral lá Vai sozinha, porque as mães têm medo dela E ultimamente das freiras Acho muito esse lance das freiras Porque assim, nós estamos falando das freiras usarem maconha Mas na notícia elas cultivam a maconha Elas cultivam, elas plantam Então elas não são os... Elas são os traficantes, é isso que é a ideia Elas são o topo, as freiras Sabe, é o bagaço Ia ser muito engraçado você estar passando lá na igreja Eu já fui olhar pra você Quer conhecer Jesus? Quer conhecer Jesus? Isso é maravilhoso Outro ponto Outro ponto É que seria muito engraçado se fosse aqui no Brasil Porque é proibido Lá na relação da Califórnia Acho que é liberado Não estou falando besteira Mas aqui é proibido Se vir a moda aqui Ia ser muito engraçado Mas eles estão andando na roda Descendo a consolação As freiras tudo enquadrada na parede Isso é maravilhoso Os policiais Ai 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 Essas freiras com droga Cara, é maravilhoso essa cena, cara Imagina A mãe vai lá no filho Filho! Que que é isso? Achei baconha na tua mochila Você não tava na catequese, filho? Eu tava É isso Pô, é bonzão